Casa lotada e duas chapas concorrendo à presidência da Câmara pelos próximos dois anos. A disputa pela presidência da casa foi entre Romário Policarpo do PROS e Paulinho Graus do PDT. A eleição durou cerca de uma hora e foi tranquila. Venceu a chapa composta pelo presidente Romário Policarpo do PROS, primeiro vice-presidente Clécio Alves do MDB, segundo vice-presidente Rogério Cruz do PRB, primeiro secretário Jair Diamantino do DC, segundo secretário Anselmo Pereira PSDB, terceiro secretário Paulo Magalhães PSD e como quarto secretário Emílson Pereira do PODE. Nós conseguimos, além desse grupo coeso, para mostrar para as pessoas hoje fora que a Câmara é uma Câmara que tem o poder independente, faremos esse trabalho e a nossa expectativa é que a partir de 2019 nós tenhamos, além dessa casa independente com os vereadores, temos a casa independente com o povo. Andrei Azeredo, atual presidente da casa, não tentou a reeleição e explicou o motivo. O vereador Paulinho Graus solicitou, eu gostaria de ter o nome como candidato a presidente. E eu mais que na hora entendi o chamado dele, porque ele é um vereador de vários mandatos, não tinha tido essa oportunidade e entendi como oportuno e justo. Em outros anos, a eleição na Câmara ocorreu na última sessão de dezembro, só que um regimento interno mudou isso a partir de um projeto que foi aprovado em novembro com 25 votos a favor e que trouxe a votação para a primeira sessão do mês. Os ganhadores assumem a mesa diretora a partir do dia 1º de janeiro de 2019. A ideia da nossa casa aqui, dessa legislatura, é que nós possamos trabalhar em conjunto tanto com a Prefeitura de Goiânia quanto com o governo do estado. O novo presidente eleito falou ainda sobre os planos para os próximos dois anos. Primeiramente, de uma reforma administrativa para atender a demanda da cidade de Goiânia. Como primeiro projeto aqui da casa, nós criaremos aqui, que talvez seja inicial no Brasil, a primeira vez visto no Brasil, um disco de denúncia da Câmara de Vereadores, onde essas denúncias serão feitas pela população 24 horas por dia. Essas denúncias cairão nas comissões dos vereadores e dentro da comissão dos vereadores ela será distribuída para um vereador que acompanhará a fiscalização dessa denúncia e dará a resposta para a população através de aplicativos e através da própria internet.